E se liga aí que é Copa do Mundo 2022 com as 32 seleções classificadas e estamos aí com o Brasa. Porém, eu vou ser o goleiro e só controlo ele. Cada partida dura 5 minutos e no nível lenda. Câmera goleiro e bola rolando enfrentando a Sérvia na estreia. E já tem o cara tentando uma cavajinha ali e a gente foi maroto demais pra voltar e fazer a primeira defesa. Tem mais uma sobra aí, Mitrovic, girou, bateu no canto, passou rente, a gente voou nessa bola. Aí o Mitrovic, hein, já girou de novo, bateu no cantinho, tá difícil em seleção. Brasil perde por 1x0, se liga na facilidade, girou pra cima do Casemiro, essa não tinha como pegar, né. Vai acabar o jogo aí, o último ataque ali o Brasil tirou com o Thiago Silva, 1x0 Sérvia. A Suíça bateu o Camarões, aliás, perdeu pra Camarões por 1x0 e é a nossa adversária de agora. A bola tá rolando. Aí o Brasil chegou nessa bola aérea pra fazer 1x0, o Vini perdeu. Chegada do Suíço, está dominando ali dentro, boa defesa. Tem bola na área, olha o perigo, casquinha nela, defesa de novo, afasta. Tá tocando ao fundo ali o gol de comemoração do Brasil, isso porque o Vini fez essa pintura 1x0. Mas a Suíça vem, vamos dar um soco nessa aí, afasta de qualquer maneira. Tá demorando um ano, né, parece que a Suíça que tá vencendo o jogo. Agora sim ele levanta, defesa tira com o Casemiro. Opa, olha aí o embolô, tocou pro meio, caraca, o moleque perdeu. Mais uma chegada, nossa, véi, mais uma chegada, o embolô pegou na veia. Aí tá de boa, né, fim de papo 1x0, a Suíça já tá eliminada. Serve a bater o Camarões por 2x0 e a gente tá dessa forma. Enfrentando agora Camarões, o empate já nos garante na próxima fase. Começa no ataque a seleção camaronesa, eles precisam da vitória, tão ligados, né. Jogada na linha de fundo, ele vai meter na área, cara, olha aí, direto. Vamos pegar, já tinha um maluco ali pra finalizar. Outra bola, Alisson, espalmou, mas pra dentro do gol, cara. Bola queima a roupa 60 minutos, Camarões faz 1x0. É o resultado que tá nos tirando aí da Copa do Mundo na fase de grupos. Se liga, nossa, véi, a gente foi bem. Porque a bola veio, mano, em cima, né, no reflexo a gente espalmou. Mas aí espalmamos, bola pra dentro. Tá empatada aí com um gol contra do Camarones. A gente ainda tá no jogo, mas essa bola sobra. Camarões quer porque quer a classificação, cara. Não sei se vai dar pra segurar. Vai na pressão. Casemiro ali. Mano, reta final de jogo. Faltam 6, 6, 7, 5 minutos agora. Passa igual um foguete. Tira a defesa. Vai terminando, mano. Daqui a pouco tem acréscimo. Vem Camarões de novo. O maluco ali caiu. Pediu falta juizão. Mandou, seguiu o lance. Era uma bola fora do lance da bola ali. Vai, mano. Protege. Vamos ver quanto de acréscimo. Cavadinha na área. Passou. Vai, tira. Isola, isola, isola. Dois de acréscimo. Vai acabar nada. E aí, acabou. Acabou. Agora eu vou te falar na moral, véi. Se a gente jogar o que tá jogando ali, o nosso ataque. A gente não passa das oitavas agora. Classificamos junto com a Sérvia. Só no saldo de gols, eliminando Camarões. E as outras seleções, saca só quem passou, quem foi eliminado. Destaques para as eliminações de Alemanha com zero pontos. E também, cara, olha ali. Olha o Uruguai. Lanterninha do Grupo H. Inglaterra também, né, meu? Meu Deus. Irã classificado, Inglaterra eliminada. Bora então que o adversário é português. Portugal versus Brasil. Se passarmos Croácia ou Japão, tem França e Argentina, Senegal, Estados Unidos, Holanda, Irã, Polônia e Austrália, Espanha, Bélgica, Sérvia e Coreia do Sul. Falar na moral, oitavas de final contra Portugal. É, o Tite não tem muita confiança no Alisson, não. Barrou ele e o goleiro agora é o Ederson. Então, bora controlar o Ederson. Camisa de Portugal novinha ali, mano. É sensacional de linda. Parece muito com o uniforme, com... Ah, uniforme não, né, mano? Com a bandeira de Portugal. Olha o Bruno Fernandes. Passou perto. Gabriel Jesus, malandrão. Cavou uma falta ali. Um mini escanteio. A gente vai ver de perto. Tá acabando aí o primeiro tempo da prorroga. Vai, mano. Acerta essa. Vai na área. Alguém, pelo amor de Deus. Erraram, vai. Erraram. Vai bola pra Portugal. E eu vou correr pro gol de volta. Brasil retomou de novo. Agora vamos lá, hein. Não vai ter tempo de contra-ataque. Faz, Vini Júnior. Defendeu o goleirão. E olha o Ederson onde tá. Vamos fazer o nosso. Vamos fazer o nosso. Rui Patrício defende. A gente foi pro ataque. Não tinha mais tempo pra eles tentarem o contra-ataque. Cara, enfiada de bola ali. Ederson. Furou. Cara, por que que ele não foi com a mão, Ederson? Por que que tu não foi com a mão, Ederson? Uma estrelato de goleiro. Quem assiste os da série aqui sabe que a gente defende muito. Mas agora é bug, né? Olha só. Ele foi com o pé, cara. Ah, eu tô apertando pra ir com a mão. E tu tá maluco? Olha só. No último lance, mano. No último lance da prorrogação. O Brasil teve outra chance com o Gabriel Jesus. E nessa ele não perde. Nessa, o Vini tocou no pé dele, mano. Empataram o jogo. A gente vai ter a chance de ir nos redimir aí na disputa de pênaltis. Eu espero. Vamos lá então, hein, mano. O Portugal começa nas cobranças. Vamos ver se a gente pega a primeira. Vai o Pedro Gonçalves. Que camisa linda, hein, mano. Camisa de Portugal. Eu tô repetindo. Pra elogiar, mas pra pegar o primeiro. É isso aí, Ederson. Tá 0x0 graças ao goleirão. Agora é o Malvadeza. Ele e o lendário Rui Patrício. Experiência pura. Mas pega lá dentro, pai. Cacetada do Malvadeza. A gente tá em vantagem. Bernardo Silva. Segundo deles. Vai no outro. Vai no outro. Cantu, bebê. Defendemos. Defendemos mais um. Aí o Rafinha pode colocar. 2x0 seria excelente. A gente coloca um pé nas quartas de final. Capricha então, Rafinha. Boa, Rafinha. Os pontas do Brasil batendo muito bem. Vinícius Júnior e Rafinha. Agora é mais uma, hein, Diogo Jota. Entrega pro pai. Entrega. 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 Entregou. Pegamos três. Os três primeiros. Impressionante. Ih, cara. Olha aí. Mano, o Tite é doido. Botou a gente pra bater um pênalti. Vamos lá então, Ederson. Capricha, Ederson. Ah, foi gol. Foi gol. Que frango. Que frango do Gui Patrício. A gente jogou a bola tão fraca, mano, que ele achou que ia defender. Defendeu. Mas com a bola depois da linha. Ou é bug ou é frango. Comentem se já aconteceu isso com vocês. Ederson literalmente acabou, né. A gente acabou com o jogo nos redimindo aí desse gol bobo. Mas vai, né. Pegamos todos e ainda fizemos o gol da classificação. Quartas de final, ó, mano. Vai ser desse esquema, hein. A Argentina tirou a França na prorrogação. E a gente vai enfrentar a Croácia que bateu o Japão por 1 a 0. Papo retão, hein. Não dá pra entender o Tite. O Ederson fez tudo na disputa aí de pênaltis. Mas ele bota agora o Alisson novamente como titular. Modric manda essa na área. Vai de cabeça. Alisson mergulha. Ah, cara. Tá de brincadeira. Tirou. Marquinhos tira em cima da linha. Incrível isso. Inacreditável. Ainda tem Kovacic pro Brozovic. É pressão croata. Só olhando no replay pra entender o que aconteceu nessa jogada, meu parça. Olha o lançamento. Ele dominou. Ficou de frente. Bola toca no travessão e na linha, mas não entra. Eu não costumo mostrar todos os lances. Tanto é que o Brasil finalizou 14 vezes aí nas oitavas. Mas esse chute do Coutinho foi maneiro. Mais uma jogada do Brasoli. O Malvadeza tocou. Gabriel Jesus dele me perde. Ele me perde. Esse é meu amigo. Como tu perde um gol desse. Liga pra tua mãe agora. Ele gol perdido tá fazendo falta, hein. Vai acabar o jogo. Prorrogação de novo. O Brasil no ataque é um vexame. Não é um vexame. Na prorrogação, no segundo tempo, o Rodrigo. O raio. Toca a música aí do Brasa, meu parça. Olha o Coutinho. Armou a jogada. Tocou pro Rodrigo. Cacetada no canto. Vamos evitando os pênaltis. Tá tranquilo. Os adversários finalizando um pouco. A gente fazendo algumas defesas importantes. Vamos pegar agora a Argentina nas semifinais. Holanda eliminada pela Polônia do Leva. Vai encarar a Espanha. Olha o Messi tocando pro Correia. Essa é minha, pai. Vamos lá. Antes que buga o jogo. A gente pega essa nos pés do Correia. Tem o Messi aí pro escanteio. Levantou lá na segunda trave. O Brasa tira mais o Los Celso. E devolveu, pai. Devolveu. Ah, o Coutinho também devolve. Tá uma entrega de presentes ali achando que é Natal. Olha a batida. E o gol. Valeu, Coutinho. Obrigado, Felipe Coutinho. Segundo tempo a gente começa bem. Mas aí tem um tal de Gabriel Jesus que gosta de perder gol, né? Tá me lembrando o Gabriel do Flamengo. Olha aí. 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 Na trave, véi. Na trave. Quase deu ruim de novo. Tava dando ruim demais. Porque aí tem um tal de Vini Malfadeza pra empatar. Aos 43 do segundo tempo se liga. Cruzamento na precisão. Bola sobrou. Malvadeza dominou e guardou. A gente vai levando pra prorrogação. Segundo tempo da prorrogação. Os argentinos começaram a meter o pé. Mas deu ruim pra eles, eu acho, hein? Que essa falta ali não costumam perder. Coutinho. Desviou na barreira. Bateu em cima da rede. Ela não entra. Olha aí. Vamos pegar aí a do ET, hein? Primeiro a cobrar 99 em pênaltis. Vamos ver se o Alisson não adivinhou. Começamos ruim. 1x0 pra Argentina. Aí o Malvadeza. Vai no mesmo esquema. Faz Malvadeza. Solta aquela pancada. Aquela boa. Aquela colocada. Que tira o goleiro pra dançar. Ele de lá. Bola de cá. Vamos lá. Correia. Perde pra mim. Perde pra mim. Nossa, véi. Eu tô insistindo naquele canto. Aí o Rodrigo, hein? Pra empatar. O Raio fez o gol aí nas oitavas. E agora perdeu. Recuou pro Armani. Argentina em vantagem. Eu vou pular de novo naquele canto, cara. Eu vou morrer naquele canto, mas eu vou insistir. Ah, véi. Para, mano. Para, mano. Eles tão batendo tudo de lá e a gente saltando errado. Ih. Deixaram o Alisson. Vamos soltar o foguete. Vem pancada. Armani no gol. Alisson. Ai, pai. Era só botar o Ederson. Pra que que foram colocar o Alisson? Vai, mano. Palácio. Agora tu vai bater de lá, viado. Agora tu vai. Agora ele mandou no meio. Acabou pra gente a Copa do Mundo, véi. Vamos pro terceiro lugar, mas eu nem quero saber. A gente ia enfrentar a Espanha no terceiro lugar. Polônia goleou os caras aí por 4x1. Mas depois dessa a gente ficou com o seguinte semblante e também com a seguinte dica aí pro Tite. Não coloco o Alisson na Copa do Mundo. Deixa o Ederson se for pros pênaltis, principalmente. Tamo junto e até a próxima.